Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui no nosso canal, na audiência carioca no YouTube. E hoje seguimos com o caso Ana Hickman, além dos assuntos do dia que estão pipocando tanto no nosso site na audiência carioca.com.br como ainda na grande mídia. Então, você que está chegando aqui, é novo nesse canal, já vou te pedir de cara, botar aqui a mensagem na tela. Se inscreve, ativa o sininho, solta o like, porque é muito importante aqui para o nosso canal, para o nosso trabalho, tá certo? Lembrando que as nossas redes sociais estão aí na tela também. A audiência carioca, para a grande maioria no Instagram, a nova é audiência.carioca. Solta o like, estamos nesse conteúdo. Hoje estamos no formato estreia. E aí, qualquer atualização que venha a acontecer nas próximas horas de alguma notícia que nós abordarmos aqui, perdão, a gente comenta na próxima live, que vai acontecer amanhã, às 10 da manhã, quando nós vamos falar de A Fazenda. Fechado? Então, chave pixel aparecendo na tela, você pode mandar aí a sua contribuição, se você puder. E também participe no Superchat. O chat está liberado. Lembrando que a gente está no formato estreia. Começando, quando a gente está aqui trazendo esse caso da Ana Rickman, vocês já sabem que a gente sempre faz a campanha. Se você presencia, se você é vítima de violência doméstica, denuncie, está aí o telefone na tela, Central de Atendimento à Mulher, 180. Faça a denúncia, dê um basta, não aceite, porque é fundamental, até para que se evite outros problemas, além do que você possa estar ou presenciando, ou mesmo vivendo, cortar o mal pela raiz. Então, denuncie, procure as autoridades, procure a polícia, procure a delegacia da mulher e peça apoio. Está certo? Então, vamos começando aí, falando do caso Ana Rickman, porque temos coisas a tratar. E a última notícia aí que pipocou nesta terça-feira gira em torno de uma possível separação, de um possível divórcio. Está confirmado oficialmente? Não. Não. Mas vocês já viram que a Ana apareceu ontem sem a aliança do casamento, o objeto que sela toda a união de 25 anos com a Alexandre Corrêa. Ela esteve no Hoje em Dia ontem, hoje ela não fez, a gente vai falar disso também. E ela não usou aí, portanto, a aliança. Então, a indicação agora é que Ana pode se separar aí do Alexandre Corrêa a qualquer momento. Essa matéria do Gabriel Vakia, que já está aí na tela, vamos ler juntos? Ana Rickman diz a colegas que pedirá o divórcio. Agradecida pelo marido, a apresentadora mantém a descrição por causa do filho. Declaração sobre separação foi dada a companheiros na Record TV. Ontem, a Ana esteve na Record, no seu primeiro dia de trabalho, mediante a todo esse escândalo que aconteceu. Ela não quis entrar em detalhes, mas ela agradeceu o apoio e o carinho. A gente comentou isso aqui no conteúdo de ontem, no nosso ao vivo de ontem. E aí, o Gabriel Vakia, em sua coluna no portal F5 da Folha de São Paulo, ele trouxe outros detalhes dessa história. Vamos aqui juntos conversar sobre isso. Segundo o Vakia está contando, gente, a própria Ana Rickman teria confidenciado a colegas da Record na manhã de ontem, quando ela esteve na emissora para fazer o Hoje em Dia, que ela estaria próxima de pedir a separação do Alexandre. Para estes amigos, não são citados quais, por conta do sigilo de fontes, Ana ficou muito grata pelo carinho que vem recebendo e que vai tentar, segundo a informação do F5, tentar resolver toda esta situação de uma forma mais discreta possível, pensando no filho do casal, o pequeno Alexandre, de nove anos. Eu falei dez ontem, ele está indo de nove para dez anos. O menino, vocês sabem, presenciou a cena. Aliás, hoje o Léo Dias contou o que a Ana tanto conversava com o filho e o que irritou o empresário. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho também com vocês. E o pequeno Alexandre presenciou essa briga do pai, que tem o mesmo nome, o Alexandre, com a mãe, que estaria muito abalado diante dos últimos fatos ocorridos. Segundo ainda a publicação, a Ana não desejaria ver o filho brigando, aliás, perdão, ela não desejaria que o filho visse os pais brigando, na verdade, publicamente, por conta dessa união que está em uma fase conturbada. E, portanto, ela teria tomado essa decisão de descrição, separação, divórcio, tudo feito ali de uma forma muito prudente. O Gabriel Vacker contou também que a Record ofereceu para a Ana Hickman a possibilidade dela se afastar do trabalho por alguns dias, ficar mais próxima do filho. Entretanto, a Ana entendeu que o melhor era seguir a agenda normalmente e trabalhar até para que conseguisse superar com maior facilidade todo esse embrólio vivendo aí na sua vida. Estima-se que é um patrimônio envolvido de 150 milhões. A gente fala que essa separação, além de todo o problema que está ocorrendo aí no boletim de ocorrência, na investigação da polícia, a gente tem um empresário, o Alexandre, que é empresário da Ana, ou seja, um eventual divórcio, tem um outro quebra-pabeça para ser resolvido. Sai o empresário, aliás, perdão, sai o marido, fica o pai, e como fica a questão empresarial? Vão continuar trabalhando independentemente de ser ou não um casal? Essa é uma outra pergunta que vai ficar no ar aí. É claro, a gente vai acompanhar nos próximos dias se a Ana vai voltar atrás dessa decisão da separação, se ela vai manter o divórcio com o Alexandre e se ele continuará tendo alguma gerência sobre os produtos e a carreira da Ana Hickman, ele que cuida disso, não é? Há 25 anos. Está certo? E por falar aí da Record ter deixado a Ana poder descansar, daqui a pouco a gente fala por que ela hoje não fez o Hoje em Dia. E põe aqui menor para a galera ler juntos, o portal Hugo Gloss conseguiu conversar com a assessoria da Ana Hickman para comentar essa matéria do portal F5. A assessoria da Ana Hickman comentou a reportagem da Folha da seguinte forma, abre aspas, essa informação não é oficial, desconhecemos a fonte, fecha aspas, a informação da assessoria e, portanto, da apresentadora da Record TV. Achei uma resposta ruim. Que a informação não é oficial, acho que o próprio jornalista falou isso, ele trouxe um bastidor. Se você ler a matéria, você percebe que é um bastidor, não é uma informação oficial. Desconhecemos a fonte. Obviamente desconhece a fonte porque é o sigilo de fonte resguardado pela Constituição. Vocês devem saber disso, a Ana já faz muito tempo programa policial, porque hoje em dia tem uma parte que é programa policial. Então, eu achei essa resposta e quase nada, para mim, é a mesma coisa. A única coisa aqui é para mim que não confirma, mas também não nega. Eles não querem oficializar o que se caminha para uma possível separação e um divórcio entre o Alexandre e a Ana Riquema, que hoje não esteve na apresentação do Hoje em Dia. E isso gerou uma dúvida aos telespectadores, já que ontem tinha essa dúvida, a Ana vai fazer, não vai fazer, ela fez. No final, ela tocou sutilmente sobre o assunto, sem se aprofundar. A gente comentou ontem aqui, ela agradeceu o carinho dos fãs e hoje ela não fez. A assessoria da Record, gente, mandou um posicionamento ao portal Notícias da TV informando o seguinte, abre aspas, Ana Riquema vai cumprir o rodízio de apresentadores. Ela estará no programa de feriado e na quinta ao vivo. Pausa. Então, já tem um programa que vai ao ar amanhã e na quinta será ao vivo. Ou seja, o de amanhã, gente, tudo indica que vai ao ar gravado. Mas a Ana Riquema vai estar. E no de quinta, ao vivo, ela vai estar. Segundo a emissora, a Ana sabe da escala de apresentadores desde o início de novembro, a cada mês isso acontece. E essa escala, esse rodízio de apresentadores que ainda conta com a Tiziane Pinheiro, com a Renata e também com o César Filho, ela é divulgada antes do mês abrir, até para que cada profissional ali possa cumprir a sua agenda. Hoje também nós tivemos um posicionamento da irmã da Ana Furtá, aliás, da Ana Riquema. Da Ana Riquema, tá, gente? Desculpe que às vezes é tanta informação que a gente acaba se atropelando. e a gente está falando aí da Isabel Riquema, que está aí na foto com a Ana, não é? São fotos em tempos opostos, uma ali no Carnaval e a outra, me parece que é uma foto ainda mais antiga ainda. Enfim, mas também não faz muita diferença, porque foi a primeira vez que alguém da família da Ana Riquema se pronunciou aí após todo esse embrólio, todo esse escândalo. E aí a Isabel comenta o seguinte, vamos ler juntos, abre aspas, a vida sempre nos obrigou a ser fortes, dessa vez não seria diferente e vai ficar tudo bem, hashtag família, tá aí, portanto, a Isabel Riquema comentando, dando apoio para a irmã, lembrando que a família nesse momento é muito importante num momento delicado como esse que a Ana Riquema está aí enfrentando. Outro destaque ainda também nesse caso, está aí a matéria do portal Metrópolis, falando que a Ana Riquema procurou um bispo para desabafar sobre as dívidas e o casamento, porque essa informação, especialmente da questão do dinheiro, tem tomado conta aí do noticiário e que seria um dos motivos que teria irritado o Alexandre até acontecer tudo o que aconteceu no sábado até a chegada da polícia e até a inclusão do pedido do boletim de ocorrência por parte da Ana Riquema. Ela aciona a polícia e faz o boletim de ocorrência contra o marido. Então, segundo a Fábio Oliveira, a matéria da Fábio Oliveira do portal Metrópolis, vocês sabem que tem todo esse embrólio com a Riquema Serviços Limitadas, que existe um processo milionário. Ontem, a gente falou aqui de uma dívida com o banco na casa de 4 milhões. Já vi também falando de 2 milhões. Enfim, parece que o banco está aceitando 1,2 milhão. A gente falou aqui há um tempo. Segundo a Fábio está contando, gente, que as ações que estão somadas parece que tem uma dívida em torno de quase 15 milhões de reais, 14 milhões e 600 mil reais. Foi um levantamento feito pelo Banco Safra e divulgado pelo portal Metrópolis junto com a coluna de Fábio Oliveira. E aí, a coluna da Fábio descobriu que a Ana teria tido uma conversa com um bispo da Record, emissora em que ela trabalha. E, segundo fontes, a artista procurou esse religioso para falar sobre o momento do casamento e mencionar os débitos que estão ocorrendo em nome das empresas da família. Ou seja, gente, complicado, não foi divulgado o nome do bispo. Segundo ainda o Banco Safra, são 46 processos de cobrança movidos contra a empresa da Ana e do empresário no Tribunal de Justiça de São Paulo e que esse pode ter sido nos fatos da briga. De certa forma, foi, vocês vão entender isso daqui a pouquinho porque o Léo Dias trouxe também essa informação. Eu queria também comentar com vocês agora essa entrevista aí, pode botar de lado aqui para a galera poder ler melhor, que foi a entrevista da vidente Charlene Garazic ao chupim da Metropolitana. A Charlene contou, gente, eu fiquei bem assim, chocado com o que eu ouvi. Ela disse que já vinha procurando a Ana Hick há um tempo, deixou mensagens no direct, mas que a Ana não leu. e ontem em entrevista à Metropolitana FM de São Paulo, a Charlene Garazic trouxe a seguinte informação, abre aspas, na verdade eu venho há mais de um ano avisando a essa moça, a Ana Hickman, só que muitas vezes acho que eles não veem o direct. Vou te dizer, ainda continuo vendo perigo de morte para ela, contou aí a vidente. Em seguida, a Charlene diz que a apresentadora do Hoje em Dia pode ter aí uma possibilidade de fechamento de ciclo na sua vida. Abre aspas, vou ser bem sincera, para quem sabe ela veja isso e se cuide. Alguma coisa em cima dela faz mais de três anos e logo pode haver um fechamento de ciclo. Portanto, a Charlene aí trazendo essa informação. Me chocou, me chamou a atenção. para quem acredita ou não acredita, a gente não tem nem como entrar aqui muito no mérito, mas precauções sempre são interessantes e segundo, os paranormais trabalham, eles justamente fazem para dar errado mesmo, para que a pessoa tome as providências e evite, de repente, passar por um problema como esse. Tomara que a Ana fique atenta. Se ela acredita, obviamente, se bem que ela procura um bispo, geralmente quem procura bispo não acredita muito nessas coisas, mas se ela acreditar, tiver alguma fé, ficar um pouquinho mais atenta ao que a paranormalidade está falando nesse momento. E aí, galera, tem essa outra nota agora do Léo Dias que vem contando o motivo da briga entre a Ana Hickman e o Alexandre Correia. O portal Léo Dias trouxe com exclusividade essa informação que pessoas próximas ao casal relatam que o Alexandre, antes de ter toda a confusão ali das acusações da Ana de tê-lo agredido, ela estava com o filho e ela teria começado a conversar com o pequeno Alexandre que a família estava passando por sérios problemas financeiros, o que é, na teoria, uma situação normal. Embora milionários, e eles sempre fizeram questão de compartilhar essa vida de milionários com muitos sofás, com uma dispensa enorme, com uma cozinha maravilhosa, com lavanderia, com uma banheira do tamanho de um kitnet, de uma suíte enorme, o que mais? Tem boate dentro da mansão. Então, imagino o quanto deva ser difícil para explicar para o menino que só deve ser acostumado a viver do bom e do melhor que o momento é de vacas magras por conta dessa questão do dinheiro que tem sido muito comentada. E aí, o que polemiza nesse caso é porque, desde que tudo veio à tona neste escândalo veio à tona desde o fim de semana, se comenta que duas funcionárias estariam e, junto com o pequeno Alexandre, teriam visto o bate-boca. E aí vai gerar a dúvida e a polêmica. Ana, deveria ou deveria ter conversado com o filho na frente de pessoas que não são propriamente da família? É uma dúvida a ser feita, mas nada justifica o comportamento do Alexandre. ele poderia não ter gostado, poderia não ter gostado, mas nada justifica as acusações de prensada na parede, de ameaça com cabeçada e de fechamento do braço com a porta. Não justifica. E aí fica essa informação a mais. Ele poderia não ter gostado, mas deveria ter sido educado para falar, mas não me parece que essa seja a principal característica deste senhor. senhor está muito educado agora porque sabe que a situação dele está muito ruim. Então, hoje ele cumprimenta jornalista, hoje ele fala com jornalistas, hoje ele pede educadamente para o jornalista, até mente para o jornalista também, como ele mesmo disse, falando que mentiu, que omitiu, que estava ali meio que desesperado, mas tudo na base da educação, que não é uma coisa muito comum, especialmente situações que não agradavam muito, perdão, não era de agrado dele e da própria Ana. vocês viram, não foi uma nem duas pessoas que reclamou do Alexandre, a gente viu Daniel Castro reclamando, Gabriel Perlini reclamando também, o humorista hoje reclamou também desse cidadão, a gente já viu tudo o que ele fez com Adriano Galisteu e uma briga também no trânsito de São Paulo. Não é uma pessoa assim totalmente confiável do bom senso. Eu vou usar essa palavra para ser uma pessoa bem bacana sobre o Alexandre. E é isso que a gente fica no ar. É claro que quem vai condenar ele é a justiça, não somos nós, mas o histórico dele nos faz acreditar o quanto ele é uma pessoa extremamente grosseira, para não avançar muito nas palavras em relação a isso. Está certo? então esse é o caso Ana Hickman e a gente vai trazer novas informações ao longo da semana, quando esse caso ainda parece que está muito longe de ter chegado à metade e qualquer atualização que tenha ocorrido nesse vídeo de estreia eu comento na live de amanhã às 10 da manhã se for necessário. Está certo? Lembrando mais uma vez que deixa eu só acertar aqui vamos aqui rapidinho que eu errei ali o print lembrando que mais uma vez você pode ligar para o telefone 180 que é o atendimento portanto da aliás do central de atendimento à mulher fechou? É isso então deixa eu só tirar aqui rapidinho esse esse GC gente porque eu estou precisando só aliás essa foto eu acho que tem um errinho aqui na marcação mas é bem rápido enquanto isso eu vou pedir para você dar o like se inscrever ativar o sininho participar aqui com a gente estamos ao vivo está certinho foi só impressão minha naquela foto que entrou ali desencontrada deixa eu voltar para cá porque temos outros assuntos a falar liga aí 180 se você presenciou alguma vítima de violência doméstica ou se você é vítima se você presenciou se você é vítima deixa eu passar aqui para o próximo assunto porque temos outros assuntos a falar e o assunto agora é novela vamos falar do Viva pois é porque o Viva confirmou as duas primeiras reprises que vão entrar no ar em 2024 qual é a primeira que está aí na tela uma novela inédita que nunca foi ao ar na TV brasileira como reprise só foi ao ar na sua trama original nem vale a pena ver de novo a gente teve andando nas nuvens de Euclides Marinho então a estreia a gente está marcada para 22 de janeiro certo foi a primeira confirmação do Viva a gente já tinha comentado desde a semana passada que o do Seco o colunista tinha trazido essa informação então a novela estreia dia 22 de janeiro e o final de Corpo Dourado 19 de janeiro uma sexta-feira reprisa no sábado e tem a maratona no domingo às nove e meia da manhã então andando nas nuvens que tem Marco Nanini na pele de Otávio como o grande protagonista da trama que tenta relembrar o passado após ter uma crise de amnésia esqueceu tudo e não se recorda também teremos outro clássico que é o remake de Sinha Moça que foi ao ar em 2006 na Globo 20 anos depois da trama original ambas de Benedito Rui Barbosa põe um grandão aqui para a galera ler junto com a gente 14 vamos botar aqui de lado assim que eu acho que a galera lê melhor então vamos lá 14 e 30 com reprise 23 e 45 escrito nas estrelas termina dia 29 de dezembro e a estreia de Sinha Moça acontece no dia primeiro de janeiro de esquisito para estrear novela mas acontece às vezes do Viva já aconteceu de estrear segunda de carnaval já aconteceu de estrear também no dia primeiro de janeiro que é um dia bem esvaziado mas vocês tem outros recursos para assistir em outros horários tem maratona então a trama do Benedito Rui Barbosa que tem a Débora Falabella como protagonista um clássico dos anos 80 que teve o remake nos anos de 2006 e que volta agora 17 anos depois e aí curtiu? gostou? gostou de sim a moça andando nas nuvens eu me lembro de ter assistido acho que era uma novela bem gostosinha de assistir tem Viviane Pajmanta tem Débora Bloch tem Márcio Garcia tem essa galera toda ali Suzana Vieira também está andando nas nuvens tá gente? então acho que é uma novela bem interessante para vocês conferirem tá certo? passando então para o nosso próximo assunto por falar em novela quem também confirmou que vai continuar apostando nas novelas mexicanas foi o SBT pois é ele se emitiu um comunicado ontem né na segunda-feira dizendo que vai renovar o contrato com a Televisa com a Televisa Univision né por mais cinco anos ou seja tinha uma galera aí em dúvida se o SBT ia voltar a apostar ou não em novela mexicana vai continuar apostando normalmente até 2028 com exclusividade na TV aberta vocês sabem que as novelas mexicanas no Globoplay é exclusivo no streaming e na TV por assinatura exclusiva do Viva então o SBT confirmando é mantendo as novelas mexicanas atualmente são três não é isso? três inéditas eu tenho aqui a lista a gata né que entrou no bocal ali do Fofocalizando meu pecado e abismo da paixão que é uma das faixas aí de maior audiência nesse momento conturbado que o SBT tem enfrentado então para os fãs de novela mexicana segue o SBT por mais aí cinco anos chegando a 40 anos aí investindo neste gênero vejam vocês só vamos falar de outro assunto também já mudar aqui na tela porque olha deu olha mas deu ali um rebuliço ontem na porta da Globo porque o sindicato de radialistas do Rio de Janeiro fez uma manifestação através ali deste órgão que é presidido pelo Lionel Quirino reclamando reclamações assim gente achei bem delicadas sobre a forma como a Globo tem administrado o seu pessoal vou botar a primeira mensagem aqui na tela vou tirar aqui a tela rapidinho e vou colocar para vocês o vídeo do Lionel querido Lionel querido tá gente eu falei errado Lionel querido tá Lionel querido vamos botar o Lionel aqui na tela falando a respeito do desse momento aí que o sindicato tem criticado a Globo vamos atualizar aqui vamos ouvir primeiro e depois política de gestão vamos enganar os trabalhadores vamos falar para eles que o sindicato foi omisso ah porque o sindicato não informou que eu vou pagar 9% de abono 9% de abono o que que é esse 9% de abono é um retroativo porque eles já estão dois meses negociando além da data base dois meses negociando retroativo é um direito ah porque o sindicato não informou que tinha 9% 9% de abono que nada mais é do que o retroativo a ontubro que é o nosso direito daqui a pouco a TV Globo vai querer daqui a pouco a TV Globo vai virar para os seus funcionários e vai dizer assim ah mas o sindicato não informou que eu pago até tua passagem para vir trabalhar ah porque o sindicato não informou que eu pago até 13º ah que o sindicato não informou que eu até deixo tu tirar férias eu não tenho nem palavras para qualificar o tamanho da cara de pau desses gestores eu não sei se isso é covardia ou se isso na verdade é uma canalice qual é a política de gestão portanto já está repetindo aí o vídeo vamos ler juntos o que o sindicato publicou aí a política de gestão da TV Globo é ludibriar os empregados dizem que tem meritocracia mas na verdade só meia dúzia de puxa saco e são valorizados dizem que pagam pagam PLR que é a participação de lucros tá gente mas esquecem de dizer que o salário está 6% de perda só nos últimos 5 anos dizem que valorizam os funcionários mas rebaixam seus planos de saúde impõem multifunção obrigam fazer horas extras não remuneradas e para piorar ainda demitem funcionários perto de se aposentarem que dedicaram décadas à empresa tem gente perdão tem muita gente adoecida na empresa tomando pé na bunda enquanto o sindicato existir estaremos aqui para denunciar esses absurdos olha achei uma denúncia grave delicada mas uma denúncia de um órgão que acompanha porque a gente só acompanha bonitinho na tela da Globo a gente não acompanha no dia a dia do funcionário lá na emissora eu pedi um posicionamento para a equipe da TV Globo deixa eu dar uma olhada até aqui no meu e-mail que delicado 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 e falando aí de puxa sacos puxa sacos galera vejam só tomara que tudo aí seja de fato resolvido vamos para o próximo assunto vamos falar de que? vamos falar da Fazenda vamos falar aí já está o Gabriel Perlini na tela porque o Gabriel Perlini trouxe hoje em primeira mão que a Raquel Serazate fechou o seu primeiro grande contrato com a Fazenda 15 lembra que a gente tinha falado que uma casa de jogos muito famosa na internet tinha interesse no passe da Raquel pois é fechou negócio vamos ver aí a arte da comemoração esporte da sorte confirmando será que a sorte bateu na minha porta essa é a mesma empresa que a Deolane também faz publicidade tá gente eu acho que sim é com muita alegria que anuncio mais a nova parceira do esporte da sorte isso mesmo agora mamãe é parceira da plataforma de jogos mais famosa do Brasil esporte da sorte é o site de entretenimento ideal para você que gosta de jogar acompanhar os melhores jogos ainda por cima fazer seu dinheiro multiplicar embarque nessa junto comigo entre agora na plataforma e comece a sua aventura esporte da sorte quero até falar uma coisa aqui porque na semana passada depois até fiquei me perguntando se eu não estava sendo hipócrita porque eu critiquei quem criticou a Raquel por ter entrado na fazenda que eu achei uma baboseira depois eu critiquei porque eu achava que a Raquel não deveria entrar nesses joguinhos aí que eu particularmente não curto entendeu porque eu acho que são jogos que acabam fazendo de certa forma algumas pessoas que ganham tão pouco perder dinheiro então eu não caio nisso tem gente que cai conheço gente que cai eu não caio nisso entendeu então eu fiquei pensando em relação a isso se eu fui hipócrita e alguém achou eu faço até desculpas entendeu porque realmente ela tem de fato o direito de fazer o que ela quiser mas eu fico sempre pensando nessas pessoas que acabam jogando isso enfim gente vou até pedir aqui desculpas que eu acho que eu até acabei me contradizendo de certa forma ao criticar da Raquel aceitar essa proposta é o direito dela ela faz o que ela quiser eu particularmente não gosto dessa situação aí desses joguinhos mas aí cada um é cada um o Gabriel Perlini está contando gente que a Raquel Shirazade aceitou aí uma quantia de 120 mil reais por mês imagina quanto essa casa está lucrando para pagar 120 mil reais por mês para a Raquel Shirazade então a Raquel vai ficar aí nesse universo aí das apostas que é muito que é muito muito reforçada ganhando um pomposo salário agora eu acho que dá para comprar a casa né gente agora eu acho que a casa sai não sai eu acho que sai mas 200 que não saía né será que 120 ela vai dizer que não foi ah não sei mais acho que sai compra a casa dona Raquel faz isso tá que é melhor para vocês falando rapidinho da roça porque hoje temos formação de roça né e a gente tem algumas coisas a falar a gente já tinha falado mais cedo que o fazendeiro Yuri vai indicar a Jaqueline se ele não mudar de ideia e que a Márcia Fu tem grandes chances de ser a mais votada da casa né a Márcia Fu já falou agora há pouco né que se ela for a mais votada ela vai indicar o Sander Meca né com quem ela teve uma briga ali ontem porque ela falou que a história dele é uma historinha triste né vocês viram todos os dois estão meio brigados ali o Paiol fechou em votar na Márcia né e a galera dos Crias estão pensando em votar no Black estão pensando em votar no Black Tomzão e WL conversaram sobre a formação da roça de hoje o Tomzão indicou votar no Black para ver se ele puxava alguns votos do Pôr do Sol né tem uma galera ali que tem ranço do Black então vamos ver se o Paiol vai ter mais força ou se de repente vai ter uma junção indireta entre os Crias e o Pôr do Sol colocando o Black na roça se a Márcia for mais puxada ela vai puxar o Sander né e aí eles já fizeram uma estratégia porque o que vai acontecer se o Sander começar o Resta 1 se não tiver a carelada tá gente se ele começar o Resta 1 a indicação é que os Crias sejam salvos depois o Pôr do Sol e que sobe o Paiol por último e aí vai sobrar na conta do Radamés e já tem um combinado do Radamés vetar quem o Sander para disputar essa prova com uma resposta aí aos Crias quer mais aqui rapidinho para falar o Black falou com o Sander e com o Radamés que a Kali veio conversar com ele e ele ficou até pensativo será que esse negócio que o perdido que o Henrique colocou para eles principalmente para o Sander que está perdido até agora realmente tentando descobrir o que está acontecendo se o pessoal não está gostando muito do jogo deles porque eles estão falando demais do jogo a gente gosta de ver jogo a gente gosta de ver jogo mas há um limite né gente eles estão falando demais por fim o Black falou que ele não consegue se ver queimado ou cancelado que também não acha que é o vilão do jogo e que faz jogo ruim ah Black vem para cá vem que você vai ver o que realmente as pessoas estão pensando de você então a gente tem a roça amanhã eu vou voltar ao vivo às 10 da manhã para comentar essa roça que promete entregar tudo aí na fazenda antes de ir embora antes de ir embora se inscreve ativa o sininho põe aqui a galera para mim por favor para botar o dedo se inscrever ativar o sininho hoje entrou em estreia mas amanhã nossa live será a única live do feriado tá gente 10 da manhã falando da fazenda e se tiver alguma coisa aí relativa a Ana Riquema eu também conto para vocês um beijo a todos curtam a noite aí fiquem com Deus e eu volto amanhã 10 horas te aguardo tchau tchau